A CIDADE NO BRASIL 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 Lá, eu não podemos entrar na selva sozinhos. Podemos nos perder por aqui. Minha função é arranjar o que você quer. Se quiser um cappuccino descafeinado duplo, vai ter um cappuccino descafeinado duplo. Se quer um macaco branco, eu lhe arranjo um macaco branco. Aqui, macaquinho, aqui, macaquinho. Aqui, gorila, aqui, gorila. Como é que é? Quieto. Quer dizer que eu achei, não? Deu certo? Está fugindo? O quê? Que medo eu tive. É, eu também. Eu vou chamar o vencedor. Espere aqui. Ah! Eu não sei. Eu vou chamar o vencedor. Eu tenho mais. Vem, gatinho, 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 gatinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Vá, vem, vem. Vai pegar! Vá lá, vem, vai pegar! O outro vinho, vinho! Cadê ele? Essas não, em cima das casas, não! G Abdullah, chefe! E assim, com a ajuda do grande mascote Papa Amendoim Cinza do rei da floresta, Jorge e Úrsula partiram numa busca desesperada para encontrar o noivo dela. É o cara com quem ela estava. Úrsula! Enquanto ele a procurava desesperadamente. Úrsula! Meu amigo! Mas, ao final da tarde, o desespero dela diminuíra. Isso foi fantástico! E ela já tinha perdido suas esperanças em tudo, a não ser de desfrutar da companhia do rei da floresta, no seu precário boleiro, em cima do fiel cãozinho. Pra onde vamos agora? Procurar pássaro Tuk-Tuk, pra ter notícias. Pássaro Tuk-Tuk? Eu adorei! Mais tarde, descansaram, enquanto o cansado cachorrinho comia. Um momentinho, esse osso na boca é demais. Mas, some com ele. Assim já está melhor. Tamborgama! O que estariam dizendo? Tuk diz que macaquinho é puros. Jorge, vai lá ver! O que houve? Onde estão? Onde? Ali? Quantos? Tantos? Muitos macacos? Nossa, e o que houve depois? Diz mais pro Jorge. Não! Macaquinho diz outros macaquinhos chamaram macaquinho de nanico. Não deixam o macaquinho brincar mais. Pobrezinho. Oi, macaquinho. Oi, macaquinho. Tudo bem? Não. Não chora. Macaquinho gosta Úrsula. Tô, então... Tô, mas... Quê? Que que são eles? Olha isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Podemos ir embora logo. George! Úrsula! Aponta! Fuja, Shebe! Salve sua vida! Aquele macaco falou? Aquele macaco falou? Eu sabia! Ele falou! Atire! Agora! Hum? 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 Não! Atira! Atira, L alm! английités! Não! Giorgi! Hum? Tudo bem, gente. Vamos ter calma e rever informações importantes. L dilemma é um palerma, o pobre Jorge e fois aliado. Mas não pode moveraten только porque, vamos ver, ele é um herói. E apontado ao meia, Ursula Stanhope arrebatou falando de jato em universo urgareiro como um shake sent para acidente Onde ele receberia o melhor tratamento médico disponível Eu vou te conseguir o melhor tratamento médico disponível Enquanto isso, aqueles podres predadores patífis e perniciosos Max e Thor aguardavam o seu destino na cadeia de Bujumbura Vocês dois, fora Inocentados? Não, deportados Enquanto isso, Kwame e seus homens enfrentavam a tarefa quase impossível De identificar o agressor de George Numa celeira dos suspeitos de cena Muito baixo, muito suave Espere um instante, é esse o cara É o cara que atirou nele Eu sou bom fisionomista Eu? Não tem qualidade errada Não, Rott, esquece o caso Eu não quero ouvir mais nenhuma das suas ideias Você vai gostar dessa Vamos roubar o macaco-falante desse George Tá falando de voltar pra montanha? Dora, aquele macaco é o nosso bilhete de entrada para o mundo dos espetáculos Esse no caso Temos um macaco-falante O que é que os outros desse ramo têm? Dinheiro? Exato Prepare-se para a boa vida, amigo E mulheres Pegamos o macaco e vamos a Las Vegas Na semana seguinte seremos o maior cartaz no Tropicana Ninguém mesmo, vai impedir a gente Certo George, o rei da floresta já está a caminho de São Francisco Ah, mas os trombiqueiros traiçoeiros só estavam meio certos Porque naquele exato momento Nosso belo bonitão já estava todinho em São Francisco Sim, mamãe, eu estou bem Tem certeza de que não pegou dengue, filha? Toda mamãe, eu não peguei dengue nenhum Como está a sua temperatura? Normal E a cor da língua? Rosa E o tamanho da... Regular E o Laio? Como está o meu querido futuro genrinho? O Laio está... Satisfível de estar de volta, mãe Quero esperar um instantinho Jorge, por favor, não chama nenhum animal para dentro do carro, ok? Obrigada Mãe? Alô? Eu não estou ouvindo bem, mãe Jorge, Jorge, eu estou... Está prestando alguma atenção? Isso é importante, Jorge Mãe, Jorge Isso é mais rápido que andar em mascote cinza, papo, amendo e enxerga Tia, mamãe, eu te ligo, tchau Jorge, olha lá Então, o que acha da minha selva? Tem casa de árvore muito alta Bom lugar de chamar amigo, som vai longe Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Ah, não, não Não, não, não São dez andares do chão E eu acho que os animais não chegam até aqui Ah, claro, Jorge sabe disso Jorge sabe. Deve estar cansado. Eu vou arrumar o sofá para você dormir na sala de estar. Não, não. Jorge dorme aqui, na casa da árvore. Ok. Boa noite. Dorme bem, Úrsula. Dorme bem, Jorge. O noivo de Úrsula está na prisão. E um homem da floresta está dormindo na varanda dela. Ela precisa de uma amiga íntima nessa hora. Oi. Oi. Eu vim mais rápido que pude. Onde ele está? Debaixo da cachoeira, quer dizer, é chuveiro. Já não está mais. Jorge. Péssima cachoeira. Primeiro a água esquenta e depois Jorge escorrega nessa estranha pedra amarela. Oi, Jorge da floresta. O prazer é todo meu. Jorge, segura este livro. E isso aqui. Agora vamos ver algumas roupas. Betis, eu já vi por que eu chamo o rei da floresta. Betis, eu estou com um problema aqui, entende? Como vou contar aos meus pais que o meu noivo está numa cadeia africana e que eu trouxe pra casa um homem da selva? Está caidinha pelo Jorge, não é? Não, eu não estou, não. Me dá ele. Tá, tudo bem. Vamos pensar. Pensar, pensar, pensar. O que, o que, o que, o que? O que eu vou fazer amanhã? Amanhã é só festa de noivado. E a não ser que deem passos por um dia na cadeia de Bujumbura, o laio não deve aparecer. Então, diga a verdade, não esquece com isso. E leva o Jorge. Ele pode reforçar a sua história, não é? Tem razão. É a primeira coisa que eu vou contar ao papai. Melhor que seja segura. A primeira é comprar umas roupas pro homem da floresta. Tendo uma mentalidade conservadora no tocante ao papel dos sexos, Ursula Stanhope não perdeu tempo em levar Jorge da floresta a uma fina lojinha de roupas. E este é a Neiman Marcus. Eles têm caverna bem brilhante. Olá, gostariam de provar uma nova fragrância? Sim. Obrigada, Leonardo. Mais tarde, no departamento masculino, depois de descobrir seus irmãos há muito perdidos, o rei da floresta ficou satisfeito em descobrir que ficava muito bem no Armani. Bota bem nisso. Lá vou eu! Se lhe briga! Por que todo mundo corre doido feito antílogo e na hora de acasalar? Estão tentando ganhar a vida. É uma espécie diferente de selva aqui. É a sobrevivência do mais forte. Cão come cão. Cão come cão. Cão come cão aqui? Não, eu não quis dizer isso. Jorge, nunca trazer chefe aqui. Não mesmo. Toda história tem a sua grande coincidência. E aqui está a nossa. Quem é que vê os dois andando pela rua, se não a intrometida mãe de Ursula? Alô, o Lyle e o Vandergrude. Sim? Lamento, mas ainda não voltou da viagem. Ainda não? Não, senhor. Enquanto isso, de volta à Montanha dos Macacos, os amigos de Jorge estavam ficando totalmente doidos de saudades do Rei da Floresta. Não! Olha só isso. Destruído. Destruído. Jep, vem aqui agora. Depressa. Quantas vezes eu preciso dizer a você que o meu ar de figurino não é para mastigar. Cachorreio mal. E você? Saia da minha vista, seu monte de penas. Não! Na casa da... Não! Eu vou botar meus olhos. Ursula é a mamãe. Pegue o telefone e me diga quem era aquele homem com quem eu vi você passeando na rua hoje. E onde está o Lyle? Precisamos discutir a festa de noivado. Eu sei que você está aí, Ursula. Pegue o telefone e diga por que você está me evitando. Pegue o telefone! Para. Não precisava exagerar tanto. Você deve ficar aqui enquanto eu trabalho. E pode assistir televisão e comer e descansar, que eu vou voltar assim que puder. Só fique aqui. Fique aqui? O Jorge é o rei da floresta. Não há quatro paredes feitas pelo homem moderno que segurem ele. Não é verdade, não. Jorge tem toda a intenção de fazer exato o que Ursula disse. Sério? De verdade? Por enquanto. E naquele exato momento, Pats e Ursula estavam indo contar a notícia sobre o Lyle ao pai dela. Os ótimos, Sinheta. Surpresa! Surpresa! Ursula. Seja bem-vinda, filha. E feliz dia de noivado. Café conosco é bem mais gostoso. O café que une as pessoas. Para o amor. Agora Jorge entende. Jorge, toma café. Daí Ursula quer, Jorge. A baixa pressão foi para o litoral e a alta pressão terminou. O tempo está absolutamente perfeito. Se você não saiu, devia sair. Quem eu? Vocês todos. E assim, Lelé de tanto café, Jorge da Floresta pegou o carinho da cidade com vontade. Lançando-se rapidamente ao turismo, o rei da floresta curtiu o seu primeiro lanche para a viagem. E passeou pela cidade até ser atraído por algo tão atraente que ele tinha que dizer. Lançando-se rapidamente. Mas nada emocionou mais o rei da floresta do que a visão da maior ponte de cordas que ele já havia visto. Alguém me ajude! Balançar ou não balançar? Socorro! Balançar. Enquanto o rei da floresta calculava depressa o ângulo e a velocidade do seu próximo grande balanço, Ursula pensava em saltar da mesma ponte. Me senti tão culpada. Eu nem sei o que vou fazer. Primeiro, eu sugiro dizer ao seu pai o que veio dizer pra ele. Oi, papai. Oi, querida. Olhe só pra isso. A coisa mais espantosa está acontecendo lá na ponte da Bahia. Onde os fortes ventos o levaram a se prender na ponte. A nossa Valerie deve estar no local. Valerie? Obrigada, Terri. Temos aqui uma história incrível na ponte da Bahia. Onde o paraventício está preso sem ajuda a 150 metros acima d'água. Socorro! Não se sabe quem seria esse jovem em breve? Parece que ele tinha alguma espécie de corda nas mãos. Ele pode estar se preparando para se lançar até lá. Eu vou lá. Um momento. Então, uma espírita está dev舞ando para que ela se é mexida. Com licença. Eu preciso subir naquele bar. O que é isso? O que é isso? George, o que você está fazendo? Você está bem? Você salvou a vida de um homem. George tem sorte, eu acho. O Café com Nozes deu o mesmo certo. Um dos resgates mais ousados já registrados ao vivo na televisão. Aqui é Valerie Develin falando vocês debaixo da ponte da Bahia. É com você, Develin. Dizem que a cidade de São Francisco é mais romântica do mundo. E parece estar começando um pequeno romance lá de baixo da ponte. Voltamos num instante. Enquanto isso, de volta à floresta. Tem cinco macacos fedorentos lá. Qual deles a gente leva pra Las Vegas? O que está jogando o chatrês? Ah, checkmate. O que é esse? O que é isso? O que é isso? O quê? Vai chamar o George. Vamos botar ele na jaula enquanto está tonto. Vamos lá. Onde Jorge da Floresta tentava dar a herdeira Úrsula a coragem para peitar os pais, ajudando que ela descobrisse seu juju interior. Faz grito da floresta. Aí sentir coragem? Não, não dá. Vamos, enche o pé. Não. Isso reforça a voz. Não, 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 não. Por favor, faz. Eu não consigo. Forte, valente, rainha da floresta. Vamos, Úrsula. Nossa. Nada mal, principiante. Encorajada com o juju da floresta, Úrsula Stanhope entrou para dar a notícia aos pais dela, que agiram extremamente bem. Mamãe, papai, eu amo vocês muito mesmo. E tem uma coisa muito importante a dizer que eu espero que compreendam. Não quero me casar com o Lyon sem amor. Nós compreendemos. Eu não quero casar com o Lyon sem amor. Eu sabia. É aquele homem que pulou da ponte que eu vi pela TV, você beijando. Mamãe, não estávamos nos beijando. Nós estávamos... Como pode fazer isso comigo? Você não percebe a classe das pessoas que vão estar aqui? Se acalme, Beatrice. Deixa dizer... Eu pensei que estaríamos apresentando elas a Lyon van de Groot. E não a um selvagem qualquer que você achou na floresta. Beatrice, deveria ser o casamento dela e não o seu. E daí? Beatrice, eu sei que está aburrecida. E eu também. Mas nós não podemos forçá-la a se casar contra a vontade. Por que não? Mãe, pai, eu estou pronta a ir até Lyon e me desculpar com todo mundo e contar o que houve realmente. Mas é claro que não. No que me diz respeito, você, você pegou um daqueles vírus, isso sim, um daqueles temíveis vírus selvagens que deixam uma boa moça toda confusa. E se Lyon sobreviver àquela horrível cadeia, vocês vão ter que se beijar e fazer as pazes. Quanto a hoje à noite, ficaremos de cabeça erguida e vamos continuar. Agora, querida, onde está aquele jovem encantador amigo seu? Onde ele está? Eu não sei, está em algum lugar por aqui. Procure, nós não temos o dia inteiro. Ah, querido. É Úrsula, olha que maravilha. Veja os excelentes bonequinhos do Richard e de você com o querido Lyon. George, olha! George, cuidado! Mãe, pai, esse é o George. Olá, senhora e senhora Úrsula. Prazer. Pra mim, é sempre um grande prazer revermos uma prefeitura. E sabe, é tão bom me afastar lá da prefeitura e me misturar as pessoas normais pra Maria. Bom, somos perfeitamente normais e eu ainda seguro, de uma maneira excepcional, é claro. Mas claro. E quanto esse tal de Lyon, eu gostaria mesmo de conhecer o homem que a senhora considera ideal pra sua aptidão. Bem, infelizmente, o Lyon está ocupado no momento, tratando de uns assuntos legais. Quero um pate, senhor prefeito. Sabe que eu nunca toco nessa coisa. Eu me diverti, amor. Poderia nos dar licença? Com licença, doutor Volvin. Já são sete e meia, sabe onde está o seu homem da floresta? Então é isso que esteve fazendo na selva, espertinho. É. Ele me balançou pelos cipóis e me cuidou com água de coco. Eu sabia. Ele não é só forte e bonitão, é? Não. O homem... Não é sabido no sentido de banqueiro ou advogado, mas ele tem aquele algo mais. Ele tem uma... Inteligência bem sensual. Inteligência bem sensual. Nossa. Ah, meu Deus. Por que as mulheres se ligam em cavalo, senhor? Jorge, como está você hoje? Você está muito elegante. É Jorge, não é? E onde trabalha? Na selva. Ah, é? Também temos uma filial em Nova York. Já está pensando no empreguinho no Stanhope? Pode dar frutos. Frutos? Aqui nem tanto fruto. Ninguém aqui tem bom coco, não. Jorge, eu... Você pode dar um pulinho lá fora? Muito obrigada. Só um instantinho. Claro. Olá, minha filha. Olá, querida. Bem, não somos amigos há muito tempo, Jorge, mas eu acho que já sei alguma coisinha a seu respeito. É? Você está apaixonado pela minha filha. Olha, a dona Úrsula não tão burra. Que ótimo. Minha preocupação, no entanto, é que Úrsula parece corresponder aos seus sentimentos. E isso representa um problema para mim. Entende? Você e Úrsula juntos, isso seria incompatível com a posição dela. Entende? Deixe-me falar de maneira que você entenda. Lá onde você vivia, zebras ficam com zebras. Leopardos com leopardos. Listras com listras. Manchas com manchas. Úrsula é uma listrada. E você é uma mancha. Mancha que eu pretendo remover assim que for possível. Então, senhora, não quer Úrsula amando o Jorge? Eu prefiro ter a minha língua pregada a esta mesa toda manhã no café. Isso dói. Vai doer mais em você se estragar o casamento de minha filha com o Lion Van de Groot. Quando o Lion retornar, este casamento vai ser feito com esse homem. Se fizer alguma coisa para mudar isso, eu vou remover o seu motivo para usar o seu tapa-tudo. Não, não, não. Duque? Duque? Duque! Jorge tão feliz de ver Duque. Foi macaqueado? Um macaco raptado? Jorge, salvar irmão! Úrsula. Tchera. Transportha. Tchera. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde vai ser pulido? Eu me chamo do batido, seu grande brontossauro Por que você não veio mais cedo? Por que o macaco tem estrelinhas na cabeça? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma boa hora para esquecer isto Vamos liquidar outra Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Ah, graças a Deus, conseguimos. De gaceto, urso. Tá bom, tá feito, casamos. Deixa eu dar uma olhada na minha noiva. Ah, não! Ah, não! Não, não, não! Jorge, o que eu vim aqui dizer é que eu te amo. Úrsula ama a Jorge? Demais. Jorge também ama a Úrsula. E assim, Jorge da Floresta recebeu o primeiro beijo de sua vida, que não vinha de um elefante ou de um macaco. E na lua nova seguinte, Úrsula Spenrol conseguiu finalmente o casamento simples que tanto esperava, quando a herdeira de San Francisco e o rei da floresta uniram seus corações para sempre, na benção oficial. Ah, as alianças. As alianças. Alianças? O quê? Austin, eu quero que faça alguma coisa pelos macacos. Me sinto como a Jenny Goodall. Badami, a Jenny Goodall era a nossa amiga, e a senhora é mais amiga da onça. Badami, a Karen tunca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.